Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com Oxygen Nour Include na base dos Inclinados ao Sucesso. E finalmente a gente tá em paz, né? Parece que não tem mais nenhum problema acontecendo com a base. Temos energia, temos comida, temos todos os pestinhas aqui na nossa base. E tá tudo funcionando muito bonitinho. Tô até com medo já, porque daqui a pouco vai acontecer alguma catástrofe aqui, eu acho. Infelizmente eu tô gravando um episódio depois do outro, né? Então não sei a sugestão de vocês sobre a pintura da academia. Mas por enquanto vai ficar assim, depois vocês podem decidir aí. Bom, muito bem. No último episódio vocês viram que tava tudo bonitinho aqui. A gente terminou agora a implementação do dessalinizador no sistema, né? Ele vai colocar água no sistema somente se a gente já não estiver filtrando água poluída aqui, né? E parece que tá funcionando muito bem. Acho que o único problema é que essas máquinas vão esquentar demais. É, ó. Essas daqui já estão quentes, né? Essas daqui ainda não. Mas uma coisa boa é que nós temos agora uma grande capacidade de resfriamento. Então, pra cuidar disso eu só tenho que trazer esse cano aqui, ó. E fazer um sisteminha de resfriamento igual a gente tem lá em cima, né? O único problema é que essas máquinas elas são um pouquinho mais complicadas de fazer o encanamento passar por elas, né? Porque a saída e a entrada delas é bem na parte de baixo e são juntas ainda. Hum. Bom, vamos colocar aqui na velocidade alta então. Vamos já preparar esse sisteminha novo. Uma ponte. Caninho de granito aqui. Aqui vai ser a entrada, né? A gente pode fazer um loop por aqui. Deixa eu pensar. É, até aqui vai ter, né? Ah, agora como que a gente vai fazer essa água passar ali pra baixo? Eu acho que eu poderia deixar esses canos aqui, mas utilizar eles vindo por baixo. Por exemplo, se eu passar pra cá uma ponte e a outra aqui, a gente consegue liberar um pouquinho mais de espaço nessa parte do meio aqui, ó. Eu vou utilizar ela como o loop que a gente precisa fazer pra resfriar tudo. Ah, vai ser bem no meio da sala. Acho que não vai dar tanto problema, não. É, eu tô mais preocupado com essa área do dessalinizador, que ele vai dar um pouquinho mais de trabalho. Cortar aqui. Essa bolha também. Pronto. Temos a caninha ali agora. Isso, ó. Vai conectando ali. E esse aqui a gente vai usar pra fazer o loop, né? Aqui no meio também eu posso cortar, senão a água não vai voltar mais, né? E aqui vai ser a entrada. Agora, deixa eu ver como é que tá o caminho. Ah, nossa, aqui vai ser complicado pra passar, né? Mas acho que dá pra fazer. Vamos seguir o mesmo esquema que a gente tem aqui em cima. O sensor pode ficar aqui. Lá vem o interrompedor de... Ih, cobre ainda. Caramba, a gente não tinha atualizado. É, deu algum erro aqui. Não sei se vocês ouviram ou não, né? É, eu tenho que me certificar depois que o áudio vai tá certo. Porque isso já aconteceu e eu já perdi o áudio do episódio. Então, me permitam dar um tapinho aqui pra eu dar uma olhada. É, eu acho que o jogo tá ficando muito pesado, né? A gente não tá conseguindo fazer ele rodar direito aqui. Então, eu vou ter que ter cuidado com isso. Bom, primeiramente aqui os canos de entrada. Por que que tinha canos estourados? Tá muito oxigênio aqui? Não, né? Tá menos do que 2 quilos? O que que vocês estão reclamando, gente? Eu não sei onde ele falou que tinha mais oxigênio. Ah, tem um pouquinho de oxilito aqui, ó. Deve ter caído por causa dos pulhos, né? Bom, temos uma ponte aqui. Nossa, o Duro aqui tem muita ponte. É, eu vou ter que passar isso por baixo. Nossa, esse encanamento vai ser o mais complicadinho pra gente montar. Bom, aqui vai ser a entrada. Certo. É, eu vou fazer esse encanamento descendo e subindo. Não vai ser possível, não. Aqui vai ser todo o cano de ouro, né? A gente vai descer por aqui. E vai lá pra frente. Isso daqui vai dar um loop. Aqui eu queria fazer ele todo reto, né? Mas agora não vai dar mais por causa... Ahn... Das saídas do filtro aqui, ó. Porque elas são em cima. Eu acho que eu vou poder só pular o cano de saída. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. É, eu vou construir essa ponte aqui, ó. Pronto. E os canos de líquido radiador vão vir aqui na base deles. Vai ter três pra cada maquininha. Isso. E pontes também, pra gente voltar pra lá, né? Porque agora já tem duas pontes. Nossa, já começou a bagunça das pontes, gente. Eu tentei. Tentei evitar, mas não teve como, não. Aqui eu acho que eu posso evitar uma ponte se a gente só colocar o cano vindo reto aqui, ó. Repasso por aqui. Sensor. Ih, não. Pera aí. Eu preciso de outra... É, eu preciso de uma ponte pra voltar por aqui. Isso aí. Esse aqui eu vou cancelar, que senão ele vai desfazer. Ih, eu vou precisar da ponte sim. Não vai ter como não. Vamos cortar aqui. Ponte por cima, então. Pra cá e a outra pra vir pra cá. Isso. Ainda bem que eu tenho o sisteminha ali em cima pra dar uma olhada, né, gente? Legal. Isso aqui tá dando a volta agora. A saída vai vir pra esquerda. Esse aqui vai vir pra cá depois que eu vou... É... Juntar, né? Eu tô esperando eles construírem primeiro, senão eles tiram o cano radiador. Sempre acontece isso. Vamos passar isso aqui pra cá. Nossa, eu tô ficando sem minério, cara. Ficar fazendo tudo de cano radiador também custa muito pra gente, né? Acho que seria legal a gente dar uma detonada nisso aqui. Olha o quanto que tem de rocha ígnea e granito aqui, ó. Dura que vai ficar tudo vazado. Eu não gosto de deixar a base vazadona. Onde tem mais pra gente buscar aqui? Aqui, ó. Um pouquinho de rocha ígnea. Aqui também. Tem um pouquinho escondido aqui também. Vamos tirar essa plantinha daqui. Ah, não. Não precisa tirar ela. Não posso tirar direto ali. Onde tem mais rocha ígnea? Aqui. Dá pra gente trocar. É. Vamos escavar tudo isso aqui. São quatro blocos. Dois pra cá. Três aqui. Já dá quase pra descer. É aquele esquema de corrente, né? Que eu falei pra vocês. Três, pula um e depois mais três. Pronto. Já dá pra gente começar a retirar isso daqui. Eu vou trocar por plástico. Eu tô, tipo, fazendo igual a humanidade mesmo. Acabando com a natureza e enchendo de plástico. Nos locais. A gente tá com três toneladas, né? Finalmente diminuiu um pouco. Também de tanto que eu gastei aqui pra encher essa área. Tinha que ficar pouco mesmo. Vamos continuar puxando essa água rapidinho. Só pra limpar. Buscar esses itens. É. Tá faltando granito aqui. Acho que eles vão achar granito lá embaixo. E aqui tá faltando arenito. Arenito eu acho que não, hein? Eu vou ter que achar em outro local. Vamos pegar aqui um cabinho automatizado. É. Galera, eu tô com o ventilador ligado também. Não sei se vai atrapalhar na gravação de som, mas... Tá um pouquinho de calor aqui, né? Então... Acho que não vai atrapalhar não. O microfone tá bem fora do... Do facho. Ah... Aqui já construíram. Eu já posso passar daqui pra cá. É. Eu não posso fazer todo o encanamento de ouro, né? Porque senão... Aqui talvez eu poderia. Dá pra fazer um caninho de ouro. E senão ele faz a troca de temperatura com toda a sala de uma vez, né? Vai ficar um pouco mais difícil da gente estabilizar depois. Mas acho que assim vai dar certo. Outra coisa que eu poderia ter feito... Talvez seria transformar algumas partes do chão em bloco de metal e resfriar ele pelo meio, né? Seria bem mais inteligente. Aí eu poderia passar essas entradas e saídas por cima. Olha, eu acho que fica uma ideia melhor, hein? Que aí já... Resfria as duas áreas de uma vez só. É, teria que arrumar mais... Eu não vou fazer agora porque senão vai atrapalhar o nosso plano aqui. Vamos só continuar. Fingir que eu não dei essa ideia por enquanto. Depois a gente... Faz a ideia um pouco mais pro final do episódio. Aí, agora tem mais toneladas de rocha ígnea, né? Ah, tudo certo? Saída pra esquerda... Eita. Tá travando tudo aqui. Eu tô vendo que tá ficando difícil de todas as salas controlarem a temperatura. Uma hora ou outra começa a encher as coisas. Fica mais complicadinho. Dá uma olhada nisso depois. Vamos colocar as pontes aqui. Eita e volta. A entrada de líquidos já tá lá, ó. Só falta um caminho agora pra ele começar a circular. Ela vai começar a circular agora. Ou assim que eles construírem essa ponte. É, vai faltar só esse caminho do meio. Já temos energia e automação. Então agora é só... Ih! Essas aqui eu vou ter que trocar. Pera aí. Vou colocar de rocha ígnea que eu tenho bastante. E aí já termina o fluxo pra gente começar a resfriar essa área. Legal. A água poluída e gelada eu ainda não tô utilizando, né? A gente começou a utilizar lá em cima ou não? Eu falei que eu iria utilizar pra cá, né? É. Isso. Eu tô jogando um pouquinho a mais aqui, né? Do que ele tá tentando esquentar. É. Agora esse aquecedor, será que ele tá indo bem aqui? Não tá submerso em líquido. Olha só. Ah! Então o sistema travou. Como o aquecedor não tá imerso em líquido e a água precisa que esse cano esteja limpo, né? Esteja sem impedimento pra ela poder entrar pra cá, o sistema travou. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a água aqui dentro de outra forma. A gente vai usar uma ponte aqui por cima. Não, pera aí. Vou ter que usar uma aqui e outra aqui. E esse caminho do meio vai ser a entrada do líquido pra cá. Olha só, a água esquentou sozinha. É. Eu não sei como é que isso funcionou não, hein? E outra. Como é que eu vou entrar ali dentro também, né? A gente vai precisar de uma... De uma entrada aqui, ó. Pra essa sala. É... Que depois eu vou ter que fechar também, né? Senão isso aqui vai encher de água. Vamos escavar isso aqui por cima. Eu vou colocar uma saidinha de líquidos aqui, ó. E a gente vai usar isso aqui como se fosse só um nível da boia aqui do reservatório. É... Essa água vai vir direto por baixo. Se acabar enchendo totalmente, né? Ela vai subir no nível dessa entrada. E aí vai parar automaticamente. Eu não vou precisar lidar com o nível de água aqui. É, isso aqui tá só recirculando, hein? Aí. Muito bem. Então, eu vou entrar aí. Já busco esse limo também pras plantinhas aqui, né? Eu tô ficando sem fertilização. Tá difícil conseguir limo, hein? Eu acho que a minha plantação de... De caniço não tá surtindo o efeito que eu queria. Tipo, eu tô gastando muito ali, né? Água pro caniço. Vamos dar uma olhada no caniço. Fibra de caniço. Temos 749 unidades. Eu acho que tem bastante já, né? Eu acho que a plantação aqui de caniço automática que a gente tem, a gente deveria alternar ela com a plantação, ou com a criação, na verdade, de cutias e aquela arvorezinha, a bolota pergolada. Eu acho que eu tenho algumas. Vamos dar uma olhada aqui. Bolota pergolada. Eu tenho 3 unidades. Ela vai tomar mais espaço, né? Vamos dar uma olhada aqui. 3 unidades. Tá jogado no chão. Eu queria ver qual é a árvore pergolada. Ela gasta terra? Eu pensei que ela daria terra. Ela dá madeira, né? Os bichinhos, as cutias comendo a arvorezinha que vão dar terra pra gente. Eu não sei se eu tenho cutia também. Ah, mas a gente teria que fazer uma plantação pra cuidar dela, né? Você precisa de terra. Teria que ser uma plantação meio que automática também, igual a gente tem aqui embaixo. Só que ela gasta água também, né? E a água poluída é 70 quilos. Ia gastar menos espaço, pelo menos, do que a gente tem aqui em cima. Mas eu teria que criar cutias junto com elas também. E um sistema de autocoletor pra jogar terra pra cada uma delas. O duro das cutias é que a gente teria que ficar cuidando delas lá dentro. É, eu acho que dá pra gente transformar essa plantação de caniço numa plantação de bolota e caniço junto. Só que vai ter que ser com um autocoletor, por exemplo. Já que o limpa-limpa não vai mais... Eu posso deixar ele lá, vai. Eu gosto do robôzinho. É, vamos ver como é que ficou aqui o encanamento. Acho que eles já conseguiram entrar. Vou cortar esses caminhos aqui. E agora a gente passa daqui pra cá, ó. Então passando esse caminho pra cá, eu posso remover essa ponte. Né, não vai ter que ir lá mais pra cima. E agora a água vai começar a cair aqui, ó. Aí vai poder ser esquentada e tudo mais. Beleza, já temos uma fonte de água. Acho que vai esquentar sozinho. Caiu água limpa aqui. De onde que veio essa água limpa? Vamos subir essa parede até aqui. Vou tentar deixar aberto só a área de cima. Não sei se vai ser necessário. É, mas eu não quero que ele, sei lá, jogue tanta água lá pra baixo. Eu acho que não vai conseguir, né? Porque a gente acabou com toda a água usando o caniço. Agora a arvorezinha alcança nove blocos. Então eu vou ter que subir um nível a mais aqui. Pra gente chegar por cima da plantação. É. Eu vou fazer essa criação automática sim, gente. Eu acho que vocês curtiram também a... Tanto a plantação automática quanto a criação de bichinhos, né? Então vamos continuar fazendo isso. Deixa eu colocar aqui pra desmontar as suas estruturas. Descadinha também. E aí eu vou subir um nível aqui. Pra gente colocar algumas árvores. Eu tenho três só, né? Então vamos... Vai ocupar pelo menos a primeira parte da plantação ali. Vai ser só de arvorezinha. É... As cutias eu não sei o que eu vou fazer... Pra cuidar delas... De forma automática. Eu teria que deixar algum bichinho... Algum duplicante pra entrar lá dentro e cuidar delas. Eu não sei se eu vou fazer isso. Porque aí ficaria a plantação semi-automática, né? Eita, como é que você tá preso? Ah, legal, hein, André? Parabéns. Ainda bem que você tem oxigênio poluído pra respirar. Olha aí. Falta agora fazer uma escadinha. Faz uma escada. Aí você consegue. Aí, ó. Ah, legal. Só que não tem escada pra cá, né? Você consegue fazer outras? Tem obsidiana também, né? Aí. Mais um. E a última tá aí. Pronto, tá livre. Tem que ficar de olho neles, né, gente? Bom, finalmente agora vamos trazer itens. Sem precisar trazer duplicantes, né? Tá todo mundo aqui na base. Ovo de mucurinha. Beleza. Acho que eu vou só aumentar essa plantação, vai. Eu vou cuidar dos... Das cutias lá dentro, sim. Tem que ver como é que vai virar água ali depois, né? Mas... Vamos lá. Começar. Abrir isso daqui. Eu já vou deixar aberta a plantação mesmo. Vamos... Aqui acho que tanto faz o... O gás também que vai estar lá dentro, né? Vamos remover. Pera aí. Vamos ver se consigo colher primeiro. Os primeiros nove aqui que a gente tem, né? Não sei se tá pronto pra colher ou não. Acho que não tá. Então... Vamos só desmontar, vai. Pra ser mais fácil. Vou desmontar... Um a cada dois aqui. Porque a arvorezinha vai no meio, né? A gente tem que fazer alguma forma depois de colocar o traquinho de cuidar das cutias lá. Eu não sei qual que a gente vai... Em qual posição que a gente vai usar também, né? Aqui eu acho que tinha um tamanho de 108 blocos. Pra cuidar das cutias ele precisa ser pelo menos 96, né? Duro que todas as plantas e árvores aqui tem o mesmo tamanho. Eu acho que eu consigo diminuir fazendo o esqueminha da portinha. Vamos retirar isso daqui. Fazer uma portinha a menos. Eu tiro esses blocos aqui do canto. A gente deixa o robozinho lá ainda. Eu quero manter o robozinho, gente. Eu acho que o robozinho é legal. Vamos colocar aqui a bolota pergolada. Ih, eu tenho quatro sementes já. Maneiro. Dá pra fazer mais uma plantação, então. É. Opa. Vamos copiar aqui. Olha lá com o quanto que ela alcança. Eu vou colocar aqui... Antes de colocar o bloco de plástico... Vamos tirar o encanamento que a gente não vai precisar por enquanto. E... Depois disso, blocos de plástico. Eu quero colocar plástico porque é legal. Ai. Já temos a plantinha. Tá faltando irrigação e fertilização. Irrigação acho que vai vir antes, né? Vamos fechar aqui. Bloquinho de plástico. Portinha. E... Eita. Tá bom. Tem um alarme. Não sei do que e nem onde. Porque nem apareceu ali. O jogo tá maluco. Cadê o bloco permeável? Aqui. Vamos colocar ele aqui em cima. Eu acho que vou ter que mudar o tamanho da sala, né? Eu vou ter que fazer a sala maior. Para colocar os autocoletores, né? Por cima. É. A gente vai ter que mudar esse esquema. Vamos ver primeiro como é que vai ficar o tamanho da sala. E aí eu dou uma olhada. Para ver se vai precisar mudar algo ou não. Vamos colocar a mesma coisa aqui desse lado. Portinha também. Olha só como o pessoal tá rápido, hein? Vamos fechar essa sala para ver o quanto que fica de tamanho ali dentro. Legal. Eu tô... Eu tava mexendo com pesquisa, né? Eu nem terminei as pesquisas, gente. A gente tá mais empolgado em fazer algumas coisas com a base agora, né? Agora que tá tudo certo. Deixa eu verificar se... Ih, ó. Tá faltando água para os foguetes. Esse aqui tem petróleo. Acho que eu vou lançar esse primeiro. Eu tenho que só colocar aqui... Ativar a estrutura e colocar um pouco de comida. Aqui nós temos oxigênio e água. Muito bom. Tem oxigênio lá dentro também, né? Certo. Aí. Coloca as comidinhas lá dentro. Eu vou ativar o controlado aqui porque eles só usam para colocar comida, né? Não usa para retirar. O plástico tá aqui. Já tem coisa para estudar. Eu vou mandar alguém para estudar nesse foguete. Aqui a tripulação, no caso... É o Edson Toledo. Muito bom. Já tô enchendo de comidinha já, hein? Flutu de seda, enrola de cogumelo e churrasco, pô. Aí. Tem um churrasquinho no espaço. Olha só. O Edord Frank, que foi um dos últimos que a gente colocou, está se aventurando aqui em trazer comida. Olha a diferença. O outro chegou primeiro. Começou por último e chegou primeiro. Aí, muito mais comida já. Legal. Vamos colocar a tripulação aqui dentro. Ah, não. Você podia pegar a comida ali, bicho. Aí, deixou comida no chão. Vai estragar. Bom, só não vai estragar porque tá no vácuo do espaço, né? Então, tá em atmosfera estéreo. Ah, lá vem o Edson. A gente tem que colocar algum local para ele ir também, né? É, peraí. Descobri mais coisas. Onde que a gente pode ir? Eu tenho... Cinco blocos de distância. Será que se eu chegar até aqui... A gente pode voltar depois e investigar, né? Vamos até ali, então. Olha aí. Já tem alguém lá dentro? Tudo pronto. O Edson tá lá. Você tem comida, hein? Não tem, não? Cadê o refrigerador? Isso. Beleza. É, que ele não pode comer porque ele tem que ser lançado no espaço. Mas a comida não chegou lá ainda, hein? Peraí. Faltou um pouquinho de comida. Pega essa comida e leva pra lá, gente. É, eles não terminaram de encher o refrigerador. Vou ter que esperar, gente. Senão... Eu quero que ele vá explorar sem... Sem estar com a barriga cheia. Nossa, gente. Eu não mexi em nada aqui de novo. Isso aqui tá abandonado por mim. Tem um pouquinho de balinhas ali, né? Vamos aumentar mais... Cadê? 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 Fazer mais alguns tirinhos de cobre. Mais 25. Legal. Energia agora não tem mais problema nenhum. O único problema é isso aqui, ó. É, esse negócio do... Do gás natural tá acabando com a minha base. Tá vazando gás natural pra tudo quanto é lado. É, esse filtro... Ele é bom. Gasta pouco. Vocês viram que dá certo aqui, né? Não gasta quase nada de energia. Só que ele tem esse problema... De não travar a saída, né? Ah... Acho que na verdade... Esse encanamento a gente podia levar direto pra cá. Pra parar. Nossa, eu fiz uma bagunça de canas aqui. Mas acho que dá pra fazer uma bagunça maior. Vamos ver. Eu vou pensar um pouquinho aqui. Se a gente passar isso... Pra cá... Eu não consigo pular... A entrada de gás ali pra outro local, né? Eu posso passar pelo meio, vamos ver. Passar essa ponte aqui por dentro. É, eu vou fazer uma bagunça maior do que já tá ali. Mas... Tá sendo necessário. A gente tá... Toda hora desperdiçando... O gás natural indo lá pra baixo. E fazendo bagunça aqui... Na base toda. Então, vamos colocar a entrada de gás vindo pra cá. Aqui vai ter uma ponte. Certinho. Aqui também eu vou ter pontes. A entrada de hidrogênio vai ser aqui. Esse cano a gente não vai ter mais. Aqui vai ter duas pontes. Isso. E o outro pode seguir reto. Vamos esperar eles construírem isso agora. Eu vou retirar todo esse caminho aqui de cima. Vou até cortar já pra não dar problema. Já retiro esse encanamento aqui. Vou tirar ele de lá de cima. E trazer ele pra baixo. Construo. A gente construo. Aí, ó. Aqui eu já posso cortar. Isso. Boa. Aqui vai ser a entrada de... Pera aí. O que eu tô fazendo? É, vai ser ponte. Nossa, eu tô quase... Quase achei que eu tava fazendo errado ali. Tem muita ponte agora. Isso. Hidro, que agora eu vou ter que fazer ele... Sair pra outra direção. O que aconteceu? Ele parou? Ah, só pararam o fluxo aqui, né? É, isso aqui vai pra cima agora com uma ponte. Vou colocar essa ponte pra cá. E eu vou cortar a entrada aqui pra tentar redirecionar os gases. Hum, legal. Olha isso. Vai saindo. Tudo o gás natural vindo aqui pra cima. Muito bom. Aqui eu já posso cortar entre eles. E aqui também. Pera aí, não. Você tem que ficar ligado só pra vazar. Isso. Agora sim. Agora tudo isso aqui é saída de gás... De óxido de carbono. Olha aí. Demorou, mas conseguimos fazer. Faltou esse encanamento aqui, gente. O que ele não tá fazendo? Faltando granito? Ué? É só um cano. Constrói lá, bicho. É o último cano que falta. Aí, agora sim. Legal. Já dá pra tirar esses dois agora. Saída de todos os gases agora vai vir direto pra cá sem... Tem nenhum problema de filtrar gases nem nada. Eu ia fazer uma ligação com aquele filtro mais... Gastão de energia, né? Mas eu acho que não vai compensar. Melhor a gente só deixar assim mesmo. E colocar pra ele misturar aqui na frente. Agora o gás natural pode ficar travado aqui de qualquer forma. E a gente vai ter menos problemas com o gás natural vazando aqui no ambiente. Tá feio o negócio, hein? Meu Deus do céu. Olha só. Chegou até aqui em cima esse gás natural. É, cadê a bombinha aqui? Vamos ativá-la de novo. Deixar ela bombeando aqui um pouquinho. É, da onde tá vendo esse gás natural aqui? Eita, da outra fonte. Nossa. Tá os dois agora soltando o gás natural. Eita, no máximo ainda, hein? É. Acho que eu tinha que dar um jeito nisso aqui, né? Aumentar um pouco mais a área. A gente fez uma área pequena. Agora tá sempre no máximo. Bom, o melhor é que agora a gente não tem problema com... É, energia, né? Então, por mim, pode dar problema desse jeito mesmo. Ah, legal. Nossa, esqueci até o que eu tava fazendo. O foguete agora tá no máximo, né? Isso. Precolação. Vamos colocar o Edson aqui pra ele já poder decolar. A gente vai estudar e buscar mais dados pra finalizar as pesquisas. A Broca Cone eu quase não usei, ou não uso, né? Em séries, porque a gente não tem foguete automático que fica pegando recursos. Ainda mais que a gente começou esse mapa com aquele mapa grandão, né? Olha lá. Vamos voltar aqui. Preparados para o lançamento em 3, 2... No 2, então. Pode ir. Muito bom. Já derreteu todos os canos e cabos, né? Deixa eu ver. Ah, não. Cabo não tinha. Cano tá lá ainda. Beleza. Tudo certo. Vou deixar ele estudando agora e ele está indo pra um local desconhecido. Quem sabe a gente não encontra outra coisa aqui, né? Muito bom. Depois eu vou ter que voltar. Não vai dar pra alcançar muito longe, né? Muito bom. Agora já temos mais fonte aí de estudos. Olha só. Isso aqui que eu tinha falado pra vocês, ó. 5,1 toneladas de oxigênio. À toa. Aqui. Se eu liberar isso aqui vai dar uma explosão de oxigênio lá em cima. Ainda bem que não tem explosão no jogo, né? Olha só. Que bagunça. Aqui tá cheio de dióxido. E a cozinha fica cheia de dióxido também, ó. Eu queria tratar disso de uma forma muito chique. A gente pode fazer assim, ó. Mini bomba de gás. Coloca ela aqui. Vamos utilizar aqui... Sensor de elemento gasoso nesse cantinho. Que é o único que ele pode ficar ali. Eu vou usar um portão buffer. Pra manter o sinal verde durante algum tempo a mais, né? Pra o negocinho ficar funcionando. Acabou automatizado. Ligado no sensor e ligado na bombinha. Tubos. Onde a gente vai mandar esse dióxido? É... Eu não tenho um tubo de saída. Eu poderia trazer ele aqui pra baixo. Aqui onde a gente tem o tratamento de dióxido. Então vamos... Tentar levar ele pra lá? Como é que eu vou fazer isso? Vou trazer pela direita. Aqui onde a gente não tem... Canos a mais. Estou usando o cano comum. Isso aqui não vai influenciar tanto assim na temperatura. E eu preciso construir rápido. Olha como vai indo... Nosso arenito embora, ó. Aqui tem quatro blocos de altura. Então eu já vou descer mais próximo... Dessa área. Aqui nós vamos ter uma saída. E pronto, ó. Legal. Nossa, quase usou todo o arenito. Vai faltar alguma coisinha ainda. Acho que usou todo o arenito, hein? Vamos colocar aqui saída de gás de alta pressão. Pra sempre jogar os gases ali, né? E energia. É só subir aqui, ó. Cadê o cabo condutivo? De ouro. Muito bom. Olha só que chique. Eu tô usando uma mini bombinha ali só pra puxar o dióxido de carbono que vai estar acumulado nesse cantinho. E a gente vai trazendo ele lá pra baixo. Tá sobrando até gás natural. Não sei de onde vem esse gás natural, não, gente. Não sei que eu tinha removido tudo, né? Como é que tá a plantação das alfaces? Tá faltando... O... A barrela lá. Vamos tentar fazer uma sala automática... Pro negócio da barrela. Eu acho que vai ser interessante, ó. Glitchstone Hopper. Ele consegue funcionar de uma forma automática. Porque ele precisa só... De sal e de ouro. Eu acho que dá pra gente fazer uma sala fechada aqui. Inclusive... Recuperar o acesso a essa sala aqui do teletransportador, né? Até agora a gente não mexeu com teletransporte de duplicantes. Eu não vou... Eu acho que ir pra outra base. Apesar da gente estar numa boa situação. Mas... Vamos criar algo aqui. E o Drunk vai ficar meio fora de nível, né? Tá bom. Vamos lá. Rocha ígnea. Vou abrir aqui. A gente pode tirar duas portinhas de estrutura. O chãozinho pode ser aqui. Vamos fechar tudo aqui. E eu tenho que dar uma olhada como é que vai ser. Peraí. Isso aqui ocupa três ou quatro blocos de estrutura? Parece que é só três. Legal. A gente coloca lá no canto. O chãozinho vai ter que ter algum tipo de líquido. Pro cloro não ficar se espalhando ali, né? E pra gente armazenar ele bonitinho. Vamos deixar eles começarem a trabalhar aqui. O nível... Eu acho que tá correto. Do chão ou do teto não por causa dessa porta, né? A gente tem que... E agora? Eu vou... É, eu vou ter que abrir também, né? Aqui vai ser só um caminho. A gente pode remover todos esses itens aqui de baixo. Tirei esses primeiro. O escavato que tem lá por cima. Aí tira esse monte de item bagunçado. Legal. Eu poderia passar a barrela, inclusive, pela parede, né? Vai acabar enchendo a base de cloro também. Mas enquanto eles buscam a barrela, às vezes acaba caindo cloro no chão, né? Tá indo cloro no ambiente. Então eu acho que não tem problema. Ah, como que a gente vai fazer? Deixa eu ver aqui. A entrada de barrela está vindo por aqui, ó. Pelo meio. Vamos fazer trazer essa entrada diretamente pra salinha. Certo. Vamos só construir o caminho aqui primeiro pra eu ter uma ideia. Esse carregador de transporte pode ficar aqui dentro. Certo. Põe o transportador pra ele. Agora, a gente vai precisar de duas coisas. Um vai ser o autocoletor aqui no meio. Ou... Pera aí. É, não. Vou ter que deixar ele aqui no canto porque a gente vai precisar de mais espaço. Para os itens que vão entrar aqui, né? Vamos tirar esse bloquinho só pra jogar algum líquido aqui no chão. Eu vou usar o petróleo. Para... O petróleo é difícil de evaporar, né? Não vai ter nenhum... Nenhum tipo de problema ali. Não vai soltar nenhum gás também. Bipstone Hopper. Vamos colocar ele aqui no cantinho. Maneiro. Como que a gente vai controlar a quantidade de coisas? Sendo produzidas aqui. Eu vou utilizar uma maquininha que a gente quase não usa. Que é o armazenador inteligente. Com ele a gente consegue ditar a quantidade de itens que tem ali dentro. Pera. Eita. Calma. É... É muito desdito isso. Eles estão dando algum aviso de... Tá se queimando. Alguma coisa assim. Eu não consigo achar onde que é. Vamos colocar aqui petróleo. Eu não sei se eu tenho petróleo disponível. Aqui vai ser... Barrela, né? Legal. Vou tirar esse carregador de transporte daqui. Não vai precisar ser uma sala fechada e tudo mais. Mas... Se eu quiser eu posso deixar fechada depois. Inclusive já tá faltando barrela lá, hein? Não. Tem barrela ali dentro. Não tem no meio do caminho. Ó. Plink, plink, plink. Tudo na hora. Muito bom. O que vai faltar pra gente ali vai ser a entrada de materiais. Que é o sal e o ouro. E eu acho que vou deixar pra eles colocarem material manualmente, né? Não vai ter tanto problema, não. Bom, vamos ligar isso aqui. Que eu armazeno o drone inteligente. Ele vai armazenar somente... Como é o nome do negócio? Eu tenho que usar mais a pesquisa, gente. Bem melhor, né? Barrela. Vamos colocar aqui um máximo de... Mil quilos. Certo. O cabo automatizado... Eu não sei... Envie um sinal verde quando cheio. Se não envia um sinal vermelho. Beleza. Então se ele estiver cheio... A gente liga o carregador de transporte. Ou não, peraí. É, se não estiver cheio a gente liga o carregador de transporte? Não. Tem que ser quando estiver cheio, peraí. Ele vai mandar um sinal verde. Peraí, e agora? Eu ligo a máquina? Ah, tá certo. Enquanto não estiver cheio, ele vai mandar um sinal vermelho. Então eu vou usar esse sinal para inverter... E manter a maquininha ligada. Então, para inverter a gente usa o portão negar. Vamos colocar aqui. Agora... Quando estiver cheio... O maquinário, ele vai mandar um sinal verde. Então com o sinal verde... Eu ligo... O autocoletor... Durante algum tempo para ele jogar... A barrela na maquininha. Como é durante algum tempo o sinal verde... Eu vou utilizar aqui... O portão... Buffer. Aí vamos supor que a gente coloca lá, sei lá... Uns... 30 segundos. E esse negócio vai sempre ficar cheio, eu acho. Olha o petróleo já chegando. Aí, muito bom. Esse Bleachstone Hopper agora vai ficar funcionando o tempo todo, né? A gente vai colocar ilimitado. Vamos até retirar isso daqui de cima. Os cabos dele também. Muito bom. Lá vem o petróleo e já pegou em toda a salinha. Vamos ver o que vai acontecer quando a barrela cair ali. É, eu diria que ela voa um pouquinho, né? Então ela vai soltar um pouco de gás... Cloro ali, ó. Quer ver? Mas se ela ficar embaixo d'água... Olha lá. Ainda bem que ela cai e ela só solta... Pera aí, deixa eu ver aqui. É, sobre pressão. Se estiver embaixo do líquido, né... Pera aí. O que tá fazendo, cara? Caramba, já tá enviando pra frente. É, soltou um clorozinho no meio do caminho. Tá bom. Como que a gente pode corrigir isso aqui de forma rápida? Eu vou fechar essa área. Pra não ficar nada atrapalhando. E eu vou precisar criar algum tipo de bloquinho aqui, ó. Junto. Vou retirar a escada. Ó, tá cheio de cloro no chão. Ih, mas pera aí. Se o cloro tá no chão e isso aqui precisa de um sinal verde pra... Pra funcionar... É, o sinal verde vai ter que vir da máquina ligada, né? Acho que a automação vai tá errada ainda, gente. Vamos cortar isso daqui e trazer o da máquina. Porque aí o autocoletor consegue jogar no armazenador. Vamos colocar aqui primeiro o armazenador. E depois o carregador de transporte. Eu não sei qual a melhor automação, tá, gente? Eu tô inventando aqui um negócio pra ficar automático. E nem tá tão automático também porque os duplicantes estão precisando entrar aqui pra fazer o serviço, né? Mas... Vamos lá, a gente pode sempre tentar descobrir uma coisa nova. Por enquanto, eles estão jogando as coisinhas aqui. Colocando a escotilha mecanizada, né? Enquanto ela fica fechada, a barrela pode passar pelo meio dela e não vai soltar o gás ali. Cloro. Pros duplicantes. Petróleo já tá bom, né? A gente não precisa de tanto petróleo. Vamos retirar aqui. Muito bom. Eu posso agora fechar essa salinha também. Vamos colocar outra portinha aqui. Cabinhos condutivos. Pronto. Aí. Você tem que... Sai daqui. Você não precisa ficar mexendo aqui. É, não tem como impedir... É... Coleta manual no armazenador inteligente, né? É, e aqui tá como permitir o uso manual também. Eu vou tirar o permitir o uso manual. Assim eles param de fazer bagunça. Eles não tem nada pra fazer, ó. Tô indo lá tudo. Caramba, essa máquina esquenta rápido demais. E eu vou precisar... Vamos usar essa água... Coluída que a gente não tá usando pra nada aqui mesmo. Aquele mesmo esqueminha que tava antes do... Cogumelo negro. Aproveitar que tá passando ali, né? Não tá usando pra nada. Vamos usar pra resfriar passivamente a salinha. Ela já vai começar a esquentar demais. Vamos colocar isso aqui pra, sei lá... Em vez de uma tonelada, vamos colocar cem quilos só pra testar. Vê se vai chegar um pouquinho antes. Corta aqui e falta só fazer o encanamento. Olha como esquenta rápido, gente. Vai, 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 rapidão. É, o pessoal não tá fazendo nada hoje, mano. Aí, pronto. Agora sim, vai dar uma resfriada na salinha. Aí, pronto. Corrigimos já. É, vamos usar, né, gente? Olha lá, pegando a barrela. Colocando no armazenador. Quanto aqui tá já? 79 quilos. Vamos ver o que vai acontecer quando chegar no máximo. Bom, quando chegar no máximo, vai inverter a maquininha, né? Ela vai parar de funcionar. E aí... Eles tão tirando a barrela dali, cara? Por que eles tão levando a barrela? É, tô colocando ali. Aí, beleza. A linha encheu agora. Ou não, né? Mas ele começou a jogar pra cá. É, se aqui tiver cheio, a prioridade depois do autocoletor vai passar pro carregador de transporte. Então, ele sempre fica cheio. Olha lá. E desabritou. É, eu acho que o autocoletor não precisa desligar, né, gente? Meio burrice isso. Vai ficar sempre ligado. Vamos tirar essa automação aqui. É, eu acho que o autocoletor, ele tem que ficar sempre ligado. Eu não sei porque eu fiz automação pro autocoletor. Tem que estar sempre ligado ali. Eu acho que o que a gente pode automatizar depois é... Não, é só a produção mesmo. Porque ele vai sempre encher o armazenador e depois passar pro carregador de transporte, né? Eu não preciso lidar com isso. Caramba. Muito bem. Vamos dar uma olhada no foguete pra ver se ele já chegou no local lá. Já chegou lá faz tempo, hein? Ou, o que a gente tem aqui? Campo de asteroide rochoso. Tem artefatos. Minério de cobre. Rocha igne e rocha sedimentar. Legal. Eu tenho cinco blocos, então... E eu só posso voltar pra nossa base, né? Quatro de cinco blocos. Se eu for pra cá, é um bloco. Mas depois se eu voltar, vai ser um bloco a mais, né? Eu não vou ter o suficiente. Ou vou. É, eu não vou ter, não. Vamos voltar pra Lunote. É, ó. Direto pra Lunote são cinco blocos. Então tá certo. Vamos voltar pra Lunote pra gente poder pousar. É, ô, peraí. Eu posso ficar em órbita, né? Ele não acabou ainda de estudar. Aí, agora sim. Tiraram os cabinhos. Alto coletor. Então tá colocando... É porque a prioridade tá mais alta no armazenador, né? Tá bom. Vamos deixar isso aqui em nove e esse aqui em oito. Pronto. Tira daí e coloca pra lá. Agora sim. É, uma hora ou outra eu penso numa automação melhor. Mas isso aqui agora pelo menos tá automático. Se encher primeiro o armazenador... A maquininha para. Agora eu vou ficar o tempo todo fazendo as coisas lá. Isso aqui eu acho que vai encher de barrela, né? Já tá cheio, já. Beleza. Agora pelo menos tá mais automático ali. Olha a bombinha de gás funcionando lá, gente. Ó. Se tiver um pouquinho de dióxido ali, né? Que eu acho que não tem agora. Nossa, tá uma bagunça de gases ali. Mas enquanto tiver um pouquinho de... Dióxido, ela vai bombeando e vai levando lá pra baixo. Nossa geladeira ficou um pouco melhor. Funcionou ok aqui. Tem ovinhos caindo pra lá e pra cá, mas... Tá tudo certo. Prontinho, gente. Bom, vamos dar uma olhada nos itens disponíveis. Parece que a água voltou também. Uh, gelo. Uh, bolinha. Não, eu vou trazer gelo. O gelo... O gelo tá ficando mais raro aqui, gente. Tá ficando sem gelo. Porque eu já acabei com uns três biomas de gelo. Uh, aqui... Olha só, deu 96 blocos certinho. Só que a gente precisa de algum local pra cuidar das cutias, né? Ih, o robôzinho ficou preso, tadinho. Ficou bem, viu? Vou abrir aqui a portinha. E eu vou colocar pra cuidar dos bichinhos. Ah, a gente tem que aumentar a altura lá, né? Pra fazer aquele... A coleta automática. É, vamos começar a aumentar essa sala aqui, gente. Eu esqueci disso. Vamos criar aqui um local um pouquinho maior. Eu acho que vai ter que ser de rocha igreja mesmo. É... Bom, quatro blocos eles ainda vão alcançar por dentro, né? Então a gente pode fazer essa paredinha aqui. Eu vou desmontar essa parte de cima. E vou tirar mais duas plantinhas também. Vamos colher essa última. A gente vai precisar retirar essas duas plantas. Colocar mais uma árvore. Eu tenho mais uma unidade da arvorezinha. Dá pra criar mais uma árvore aqui. Eu vou fazer o máximo, acho que duas plantações lado a lado de árvore. Então vai alcançar até aqui, né? Vamos até já deixar pra colher essas outras duas. E essa daqui da frente a gente deixa pra... Pra caniço mesmo. Eu só tenho que notar agora qual vai ser o tamanho da criação. A gente vai criar árvore junto com a cutia, né? É, olha lá o Matheus fazendo o que ele não devia, né? Parabéns, ficou preso. E agora? O que você vai fazer? Não consegue nem escapar daí. É... O que eu faço com você? É, você vai sair daí. Daqui a pouco. Bom, aqui em cima agora nós precisamos de um carregamento de... Terra, né? É. Eu acho que eu não vou colocar algum... Um esquema de colocar terra aqui não. Porque a terra vai ser gerada pelas cutias, né? Automaticamente. Então vamos deixar só o autocoletor. Mas ele tem que ficar aqui em cima por causa da altura das árvores, gente. Então vamos trazer um cabinho pra cá. Vou usar esse mesmo esquema aqui. Legal. Olha lá, estão colhendo aqui já. Vamos tirar essa última... Ahn... Colheita aqui de... Caniço. Colocar um bloquinho de plástico aqui no meio. Ó, o autocoletor já tá lá. Vai, gente. Vocês tem que construir isso aqui pra unidade nova. Isso, Matheus. Boa. Consegue pular? Aí, beleza. Ahn... Legal. Essa... Esse caniço vai crescer ainda, então... Falta só um pouquinho pra ele. Eu só não sei como que vai ser a fertilização. Se eles vão conseguir... Trazer terra pra isso aqui de forma... Automática. E tem 357 quilos só de terra. Tá difícil de conseguir mais terra, hein. Vou tirar esses três aqui. Na verdade, eu vou ter que tirar nove blocos, né. Aí. E colocar outro autocoletor ali no meio. Aqui. Pronto. Cabo condutivo. Muito bom. Vai, Caniço. Bom que o Caniço cresce rápido pra caramba, né. Parece um bambu. Legal. Aí, ó. Já colocaram terrinha aqui na árvore. Agora, essas últimas duas eu vou remover. É... Cadê o negócio de... Colher? Vou colocar essas últimas duas porque eu vou passar pra um daqueles trequinhos de cuidar de cotia. A gente só tem que ver o tamanho da sala. Acho que eu vou ter que aumentar... Quer dizer, eu vou ter que diminuir o tamanho da sala, né. Retira esses dois aqui, gente. Hum... É, eu ainda não sei se eu vou separar as duas. Acho que eu vou fazer uma sala separada no meio. Calma aí. Esse aqui pode voltar a não ser colhido mesmo. Vamos deixar o robôzinho cuidando daquela sala sozinho. Para de pegar a rocha ígnea. E agora aumentou o tamanho da sala. Tá 114. Então, vamos fazer no máximo duas plantações de ar. Aqui é o tamanho máximo. Vamos já colher esse caniço. Para ele ser removido dali. Cadê a gente vai colher e tá... Ah, boa. Esse aqui tá quase no finalzinho também, ó. Assim que ele colher, a gente já troca para a árvore. É a árvorezinha para estar crescendo, hein. E eu vou precisar de um espaço para... Colocar... As cutis. O bom é que dá para a gente mover agora para a sala, né. Não precisa mais... É... Daquele ponto de soltura de criaturas. Se bem que ainda é uma boa a gente utilizar ele. Vamos colher... É, esse aqui já tá pronto para colher. A gente vai poder remover. E eu vou fechar essa linha no meio. Bom, na verdade a gente vai precisar de mais duas, né. Para colocar o ponto de criação deles ali. Então... Essas daqui também eu vou ter que colher. Então, um para a porta e o outro... O outro aqui. Colhendo todos os itens. Vai, gente. Vocês tem que fazer isso aqui, meu. Providade nova aí. Vamos lá. A hora que for necessário, hein. Então, já remove o negocinho. Não sei nem se é o ponto certo que eu tenho que remover ele. Mas eu vou tirar já. Aí, esse aqui também eu vou remover. Esse aqui do meio também eu vou remover já. Legal. Bom, agora temos um traquinho de plástico. A plantação de caniço, o bom é que ela vai diminuir, né. Não vai torrar toda a nossa água poluída. Vamos colocar aqui agora... Cadê? Estação de beleza pet. Aqui, será? 3, 6, 9. Estação de beleza pet. E portinha. Pneumática. Legal. Essa porta pode ficar aberta ou fechada, né. Porque vai ser legal o robozinho vir aqui ainda e buscar a terrinha. Sei lá. Ele pode dar uma viajada também. Por que não? Deixar aberto para ele viajar. Como é que ficou o tamanho dessa sala construindo aí. Olha aí. Que beleza. Temos então o estábulo para as cutias. Só que agora, para a gente trazer tudo aqui dentro... Isso aqui está quase finalizando. Esse aqui também... Eu vou esperar crescer. Isso aqui está faltando só. Essas daqui eu acho que eu vou remover já. Eu estou um pouquinho confuso com o tamanho das salas aqui. O tamanho que a gente tem que fazer do negócio. E eu vou aproveitar agora para colocar o ponto de soltura. Só momentaneamente. Só para a gente trazer mesmo a cutia. Enquanto a gente não tem árvores tão grandonas. Olha lá. Finalmente ele removeu. Vamos retirar esse fibra de caniço também daqui. Posso cancelar ela aqui. Ah não. Desenraizar. Está quase construindo agora o ponto de soltura. Aê. Boa. Vamos trazer a cutia. Cutia fofa. Cutiazinha. Cutiazinha fofa. Que são... Que a gente quer trazer aqui dentro. Isso daqui eu vou colocar agora a última bolota pergolada que a gente tem. Vai ter espaço para mais duas. Legal. Aí fica automático aqui a nossa criação. Legal. Está quase no finalzinho. Para esses... Caniços ali já finalizarem. Espera ali. Ainda não vou retirar. Não sei o que eu tenho que retirar. Aqui eu posso colocar um bloquinho de plástico. Eu acho. Isso aí gente. Bom. Agora. Eu tenho cutias? Eu não tenho cutias? Como é que está? Vamos colocar algum ovinho. De cutia. Ih. Será que não tem nenhum ovo de cutia? Caramba. Tem ovo até de topeira. Caramba. Uh. A topeira seria legal a gente tentar transformar ela em topeira espinho. Uh. Seria maneiro. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho algum ovo de cutia aqui. Eu acho que eu passei por ele e nem vi. Aqui. A topeira é fofa. Caramba. Eu não tenho ovo de cutia, gente. Como é que pode? Cadê minhas cutias aqui? Não é possível. Eu não tenho cutia mesmo? Eu lembro que eu tinha pego ela fazer algum tempinho já. Uh. Tem como a gente buscar por animais? Tem, né? Diagnóstico. Ociosidade. Plantas. Uh. Usa energia. Não. Caramba. Não tem como ver os animalzinhos. Recurso. Se eu colocar cutia, não vai aparecer as bichinhas, né? Vai aparecer só o ovo. Mas vamos deixar pronto ali pra gente dar uma olhada. Uh. O pessoal falou que queria ver o diário da colônia, né? Uh. Olha lá. Criaturas selvagens. Cutia. Tem uma cutia no mapa. Onde que ela tá, meu Deus do céu? Ela deve estar andando no meio da tela. Eu não vi até agora. Cara, a gente tem que achar. É tipo... É uma espécie em extinção. Hoje no Descobre Channel. Procuramos o animal... Peraí. Ele tá morrendo de fome. Por quê? Ah, você tá indo no banheiro. Procuramos o animal mais raro da base. A cutia. Cara, não é possível. Onde que tá esse bichinho? Dura que ela pode estar em qualquer lugar, né? Porque ela anda no teto também? Nossa, se eu passei por cima e não vi... Aí... O que eu posso fazer, hein, gente? Bom, tem... DRECO lá. Será que ela tá, tipo... Em algum local do mapa fora da base? É? Uau! Será que a gente vai achar ela, gente? E olha só. Cair no areia aqui no cantinho. O robô minerador funciona, né? Mas a gente tem que ajudar... Ah, ela aqui. A última cutia. Nós a encontramos. Vamos rápido. Nós temos que... Nossa, imagina se eu crico no atacar. Trinta duplicante. Coitado. Vamos pegar essa cutia aqui. Nossa, tem que ser levada no... Tem que ser levada no santuário das cutias. Rápido, gente. É a última que tem aqui. Ela tá... Pronta pra... Nossa, ela tá quase morrendo. Vamos lá. Cuida dela. Aí, boa. Marco Antônio já capturou ela. Um bicho amarrado. Muito engraçado, cara. Vamos lá. O Batista buscou a cutia. Estamos levando ela agora no santuário das cutias na base. Lá, ela viverá uma vida feliz. Sendo alimentada pelos próprios... Pelas próprias árvores pergoladas. Aí. Olha lá. Caramba. Ela come... Ela come caniço? Ela come caniço, cara. Que da hora. Nossa, ela acaba com caniço. Eu não sabia dessa, não. Então, eu nem precisaria fazer plantação de árvore. Mas eu acho que a árvore compensa porque ela gasta menos água poluída. Pô, muito legal. E cutia. Nossa, agora você vai ficar muito feliz mesmo. Vai tá aqui vivendo, ó. Vou até deixar a estação de beleza pet no máximo. Quero que o pessoal cuide de você. Escova as suas... Folhas. Né? Que não tem pelo, não tem pena, não sei. Acho que é folha. Parece uma folha, né? É, ó. O pessoal vai escovar as suas folhinhas. Você vai ficar super feliz. Que maneiro, cara. Não sabia que ela comia caniço, não. É pra vocês verem o quanto que eu cuido de bichinhos, né? Que eu nunca lembro o que é necessário aqui. Pera aí. Enquanto eu não tenho mais bolota pergolada, eu vou deixar essa criação de caniço aqui. Deixar ela crescendo por algum tempo. Né? Não vou retirar, não. Deixa a aguinha aí pra lá mesmo, bonitinha. Esses canos aqui eu posso remover já. E deixa a cutia feliz aí, hein? Sendo bem cuidada. Ela vai poder... É tipo assim, ela tem o almoço dela com a arvorezinha e vai ter o lanchinho dela, que é o caniço aqui do lado. Ela acaba com o caniço mesmo, né, cara? 20% é muita coisa. Ela vai ficar discutindo com o robozinho aqui. Ah lá. Ah, escovando a pedrinha. Escovando a folhinha, né? Pronto. Felizona. Quando tiver mais ovinhos de cutia, eu já coloco aqui também. Essa incubadora eu acho que a gente pode aproveitar. Eu vi que tinha um ovo de bolha. Aqui, tem três ovos de bolhinha. Vamos já deixar a prioridade nova aqui, pra eles cuidarem. E eu fiquei interessado em tentar trazer o ovo da topeira aqui. Ou colocar uma topeira na maquininha de um misturador de criaturas. O problema é que a gente não tem acesso a ele mais, né? Eu acho que eu vou retirar essa cama do hospital aqui. E a gente vai transformar isso aqui numa sala para o misturador de criaturas. Que é algo que eu não uso muito, tá, gente? Então vamos colocar aqui, ó. Retiro esses zinzinhos daqui de cima. E eu vou fechar ali só pra manter uma sala, né? Ai, caramba. Vocês parem de fundo aqui. Complica. É, acho que eu posso manter essa sala ainda. Não, eu quero transformar numa sala certinha. Vamos tirar toda essa parede. Vamos reformular isso daqui. Acho que um bloco de plástico pode vir pra cá. A gente vai colocar uma portinha qualquer aqui no meio. Aí, gente. Falta só mais um bloquinho. Isso. Coloca a parede ali, gente. E esse lado aqui vai ser justamente pra gente colocar animais que eu quero transformar no misturador. Vamos retirar essa parede agora. Como o treco certo, né? E nós vamos continuar usando o misturador. Vou até tirar esses blocos de cima. Talvez eu vou transformar tudo isso aqui em plástico. Vai ficar interessante. Ele dá uma travada pra... Será que eu tiro a parede agora? Aí, legal. Vamos trazer aqui... As toqueiras. Porque o outro tipo de toqueira é interessante pra caramba. Se eu conseguir fazer ele... É... Surgir ali, né? O duro que ela vai ter que... Sei lá. Você solta e a gente vai ter que dar sorte dela vir até aqui, né? Porque... Eu acho que eu posso aumentar essa porcentagem de chance se eu colocar... A soltura bem na portinha aqui, ó. Porque a toqueira, você solta ela, ela entra na parede, né? Ela não vai no negócio. Vai ser bem difícil dela entrar ali. Vamos passar isso aqui pra frente. Legal. Esse aqui eu vou remover agora. E continuamos com o hospital, né? E agora a gente tem a sala dos bichinhos. Agora, vamos procurar as... Aqui, a toqueira. Onde ela tá? Tá vendo? Tá no meio da parede já. Não dá nem pra buscar ela ali. Acho que eu vou ter que... É. Tem uma toqueira aqui. Eu tô ouvindo outra. Mas eu não sei onde ela tá. Uma coisa legal também seria colocar as mucuras lá, né? Porque a mucura tem outros tipos dela que são bem interessantes. Eu queria uma mucura que fizesse minério de metal. Aí seria bom. Ah, aqui outra toqueira. Achei. Vem pra cá. É... Vocês só não estão buscando ela como prioridade máxima. Ah lá, pegou. A Antônia pegou a dalinha. Ah lá, caramba. A Adriana Exposito tá levando diretamente no local e... Pula pra máquina. Vai pra direita. Não, toqueira. Ah lá, já era. Vai ser impossível a gente misturar esse bichinho aqui. Ah lá, outra toqueira. Vai pra direita. Pula. Que droga. Aí, aí. Pegou. Bom, só tem uma... Uma... Outra raça, né? Olha aí. Que da hora conseguimos, gente. Topeira Espinho. Nossa, essa eu nunca... Nunca vi no jogo, né? Nova espécie escaneada. Essa criatura se sentiu em casa na cama de digitalização apertada. Não pode esperar pra voltar. Muito bom. Essa aqui é o manipulador, né? A gente já verificou tudo. Vamos dar uma olhada nela, então. Topeira Espinho. Paladar exigente. Departamento. A taxa de crescimento de pelugem dessa criatura está parada porque ela está com fome. Faixa de temperatura de comida preferida. Caramba, a comida tem que estar quente. E ela come... Olha, ela come regolito. Legal. Elas não conseguem atravessar metais refinados. É, essa é uma forma de você criar toupeiras, né? Fazer uma salinha de metal. E ela não consegue passar do metal. Ela come regolito, terra ou minério de ferro e solta metade do que ela comeu. Que é bem interessante. É... A raiz tônica. É isso que a gente precisava conseguir, hein? Pô, isso agora deu uma vontade aqui da gente cuidar desse bichinho. É... Eu só posso vir com escada aqui. Pelo outro lado. Nossa, que balança pra chegar nesse lado. Vamos tentar chegar ali depois pra pegar a toupeira. Vamos criar uma salinha de toupeiras? Eu não sei onde, né? Duro que o regolito tem que estar fervente. Ah, que eu tenho muitos de regolito fervente. Tá tudo super alto lá. Ah, mas pera aí. O regolito tem que estar numa temperatura correta. Não é? Cadê o bichinho? Cadê a toupeira? Toupeira? Pega, como é que eu capturo ela aqui? Pera aí. Ah, ela aqui. Para de sumir, bicho. Bom, a temperatura tem que estar entre 70 e 80. Ah, aí você complicou, hein, joguinho? A cada oito ciclos. Nossa, cara. Vai ser difícil isso, hein? Mas há uma forma da gente fazer essa criação de comida aí. Essa exigência da comida. Eu só não sei onde a gente vai criar a toupeira. Bom, aqui vai continuar o nosso apartamento de duplicantes. Então eu não vou mexer em nada aqui. Onde a gente pode criar as toupeirinhas. Eu tinha que deixar essa área livre aqui porque eu ia colocar os dregos aqui, né? Já virou tudo bagunçado. Eu acho que eu vou liberar essa área de cima. Vamos criar as toupeiras aqui, ó. Vamos escavar tudo isso. Eu vou tirar todos os itens aqui. Não me importo mais com os itens da Gravitas, não. A gente vai só cortar eles fora mesmo. Vamos retirar tudo isso. Muito bem. Eu acho que dá para demolir, né? Reloginho também. Iluminário também. Ah, tem um negocinho para a gente estudar ali, né? Legal. Tá, gente? Bom, o assunto desse episódio provavelmente não vai ser a criação de toupeiras. Porque eu acho que eu não vou conseguir ter tempo ainda de criar. Eu já estou quase no final do episódio, né? Mas, pelo menos o assunto de hoje foi criação de cutis. Ela está felizinha aqui. Está escovada e está feliz. Falta botar um ovinho agora. A selvagerinha ainda não está... Está 1%. Agora que ela vai ser domesticada. Olha lá. Está acabando. Zoom. Pronto. Aí está felicidade. 6 horas de felicidade. Uau. Vai mudar alguma coisa disso em uma atualização futura. Vai ser mais difícil de criar peixes. Porque eles vão comer mais. E a felicidade dos bichinhos vai ser contada de forma diferente. Então, quando eu lançar isso, vocês podem dar uma olhada em outros canais que eu vou cobrir primeiro essa modificação. Mas aí, quando eu lembrar aqui, eu falo para vocês como é que vai ser. Mas é basicamente uma nova forma de contar a felicidade dos bichinhos. Mudou muita coisa. Bom, aqui vai ter que ser blocos de metal. Você pode usar... Ah, vai ser de ouro, obviamente, né gente? Vamos colocar aqui... Espera aí. Bloco de metal inclui o bloco... Permeável ao ar? Porque senão... Ele é de metal, né? Eu acho que vai dar para usar ele. Mas o chãozinho eu vou ter que fazer tudo de bloco de metal. Duro que essa sala vai ficar quente para caramba, né? A gente vai ter que pensar em como... Controlar a temperatura da... Da comida, mas também da sala. Vamos ver como é que vai funcionar isso depois. Quem que está morrendo de fome? Eita! É o Edson. Mas pera aí, a geladeira não está... Tem comida na geladeira aqui. Ah não, ele só está indo no banheiro. Certo. Isso. Agora você pode comer, não pode não? Ah não, a comida zerou. Aí, agora... Então está certo. Vamos... Pera aí, você não tinha descido, não? Ah, ele não desceu ainda. Vamos mudar para cá, então. Pronto. Pode pousar. Já está chegando, né? Ih, caramba, estou soando errado. Ai, emergência. Ai meu Deus. Emergência máxima aqui, gente. Rápido, rápido, rápido. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, ele está com fome. Ele tem que descer rápido, caramba. Tomara que ele não morra. Isso. Sai daí que agora vai vir um foguete na cabeça. Aí. Ele falou no telefone. Ah, estou chegando aí. Prepara um rango para mim. Corre, Edson. Caramba. Isso. Corre, corre, corre. Ai meu Deus. Tomara que ele esteja com... Ele está com fome, né? Eu quero que ele tenha um pouco de caloria até ele comer, porque... Isso. Vai direto para a cozinha, rapaz. Já prepara lá. Pega um... Um churrascão. Olha lá. Quase, gente. Ufa. Quase que ele morre de fome, gente. Caramba. Chegou até mais comida. Ai não, caramba. Os dois ficam presos aqui. Pera aí. Um, dois. Pira o bloquinho. Três? Caramba. Tem uns três ou quatro pessoas ali, tudo preso no mesmo local. Ainda fizeram xixi no chão, hein? Aí. Ah, eu estou dormindo no chão. Aí, agora sim. Vou me passar a aguinha. Deve ter caído para cá. Não caiu, não? Caiu. Uh, beleza. Bom. Eu acho que não vai dar tempo de a gente fazer... Vai dar tempo de a gente fazer a criação da topeira maluca lá. Mas eu vou tentar. A salinha também não vai ser muito grande. Eu acho que eu não vou ficar focando tanto em cuidar desse bichinho. Mas é interessante porque essa raiz tônica, se eu não me engano, ela é usada em uma receita. Ou ela é usada em alguma outra coisinha lá. Eu não lembro. Cadê a minha topeira? Topeira? Aqui. Ah, não esconde não. Topeira e espinha. Eu tenho que dar uma olhada por meio... Aqui, raiz tônica. Raiz tônica é o parente próximo da família, blá, blá, blá. Ingrediente culinário e aromático. É, a gente vai ter que descobri-la primeiro para ver o que ela é usada, né? E quem sabe a gente não consegue trazer mais topeiras lá também para mudar elas para topeira espinheta. Esqueci o nome. Topeira e espinha. Vamos finalizar essa salinha agora. Colocar mais blocos de ouro aqui no meio. Escabe-se aqui também. Um a cada dois a gente já troca o chão. E essa vai ser a salinha fechada. Eu acho que se for tudo bloco de metal mesmo, tendo a portinha aqui pneumática. Não sei se vai ser a pneumática ou a mecânica que eu vou ter que colocar. Mas eu acho que as topeirinhas não estão mais saindo nesse tipo de bloco também. É só, tipo, só tudo de metal mesmo, não tem problema. Vou deixar por aqui. Tem que ter cuidado depois para elas não vazarem enquanto o duplicante estiver andando por dentro da sala. Sempre acontece isso. Tiro esses itens. Legal. Vamos colocar mais um bloquinho aqui. Finalizar esse bloco. E aí já dá para a gente trazer elas para cá, pelo menos, né? Aí o que vai ser complicado... É, eu coloco sempre a parte de cuidar dos bichinhos no meio da sala. Porque essa topeirinha... É melhor que ela fique mais para o meio da sala do que sair correndo para os cantos, né? Vamos lá. Vamos colocar outra topeira aqui também, né? Aí já fica tudo no local só. Topeira espacial e espinho. Vamos colocar a prioridade de 8 primeiro, porque... Primeiro ela vai lá para você... Para trocar a espécie dela ou não? Não, vou colocar 9 aqui, né? É, se eu preciso trocar eu mudo a prioridade desse treco aqui. É. É a prioridade de 8. Pronto. Olha lá, tem duas! Maneiro, a outra saiu lá também. Vamos... Capturar essas duas, então. Agora, como que a gente vai fazer para trazer o regolito na temperatura correta? Se eu colocasse... É, peraí. Se o regolito cair no chão, elas vão comer. Você tem certeza. Ah, eu vou precisar de um trequinho para tozar também, né? Estação de tosa na topeira, cara. Acho que eu nunca usei. Vou colocar aqui já. Ih, esse cabo de energia não pode vir aqui, né? Esse aqui é... Onde a gente está produzindo energia. Eu tenho um só correndo aqui. Colocar... O lado dos gastos. Nossa, completamente alinhado. Aí, as duas topeirinhas lá. Ah, ela está comendo minério de ferro. Bom que elas não vão passar fome. É. Só que a gente tem que dar o que elas vão querer comer bonitinho para a raiz tônica crescer na costa delas, né? Elas não passam fome, mas elas ficam tristes. Ah lá, elas não passam pela portinha mesmo. Ah, não, não, não. Droga. Esse aqui, então, não funciona. Mas, peraí. Ah, é metal refinado, né? O bloco para a raiz tônica é minério de ferro, não é refinado. Já fizeram bagunça. Volta aqui, suas duas danadas. Caramba. Cadê? Lançar. Ah lá, ah lá. Ah, meu Deus do céu, foram para o meio do mapa. Cadê a outra? Ué? Ô, louco, onde ela foi embora? Perdi os dois topeiros. Que droga. Bom, então a porta pneumática também não vai dar certo, né? A portinha vai ter que ser a escotilha mecanizada. De aço? Será? É, eu acho que... Peraí, peraí. Vamos deixar a porta de novo comum lá. Ô, louco, se eu tiver que fazer de aço, vai ser difícil, hein? Como é que elas vão buscar essa topeira? A topeira escapou, gente. Caramba. Bom, constrói a portinha aqui. Deixa eu ver como é que a gente pode fazer mais... Aço. Eu... Eu... Não consertei esse negócio, gente. Então, vamos manter do jeito que está aqui mesmo. Para a gente poder fazer mais aço por enquanto, né? Que agora eu acho que vou ter que usar. E eu não sei como é que está sumindo o meu aço, não, hein? Hum. Estranho. Vamos lá. Construiu. Já construí outro ensino também. E a gente pode voltar a fazer aço ilimitado. Tem 11 toneladas de cal. Caramba. Eu tenho que parar o pessoal lá. Eles estão ainda vindo nesse... Brequinha aqui. E eu vou só desativar agora. Vamos parar de buscar fóssil ali. Que já está cheio de fóssil. 11 toneladas de cal é muita coisa, né? A gente pode usar por bastante tempo agora. Vamos voltar aqui. Refinaria de metal está legal. Eu vou ficar sem ferro agora. Vamos lá. Agora é só alguém fazer mais aço. E a gente recuperar a topeira, né? Ah, ela aqui. Ah, pegaram ela. Pegaram ela no meio do bloco. Vamos escavar para eu poder conseguir alcançar ela. Aí eu consigo trazer ela ali para dentro. Legal. Eu quero ver se a portinha pneumática realmente... Ah, eu posso escavar. Espera aí. Se eu escavar esses blocos aqui por cima, ela não vai ter bloco para passar para outro local, né? Ela só consegue viajar pelos blocos? Ou não? Olha lá. Ela está aqui. Você vai passar no meio da porta ou não? Vamos tirar esses blocos daqui de cima. Vamos ver o que vai virar. Ela está mais preocupada em comer o minério de ferro ali do que outras coisas. A outra foi embora. A outra já era. Olha lá. Está quase no topo do asteroide. Bom. Como é que a gente vai montar agora um esquema para esquentar o regolito? Só o suficiente. Porque é uma faixa de temperatura muito específica, né? Eu acho que a gente pode utilizar... O esquema do aquecedor aquático. Só que o aquecedor aquático... Ah, ele vai até 85. Legal. Então, dá para a gente usar ele sim. O problema... É que... Esse... Esse negócio que vai cair vai esquentar demais o ambiente. Então, beleza. Eu já tenho uma solução aqui, gente. Ó. Vamos fazer assim. Eu vou colocar um bloquinho... Adiabático aqui em cima. Vou colocar uma saída... De transporte... Acima disso. Ali vai ser o comedor das toperinhas. Certo. Aqui em cima a gente vai precisar de um... Uma sala fechada. É. Nossa. Eu tenho que abrir tudo isso aqui. Vamos aproveitar já para retirar todos os litros aqui. Buscar tudo. Pronto. O que é esse dreco folgado entrou aqui no meio? Está sendo lavado lá, bonitinho. Pera aí. Muito bem. Tiramos as coisinhas. Pera aí. Não. Essa aqui está colheta pronta. Pega a colheta. Depois você tira ela. Aqui em cima eu vou fazer uma sala... Com rocha ígnea. É. Vamos fechar tudo aqui. Legal. Vou até aumentar um pouco mais aqui. A gente vai usar um espaço grande. Vou fechar essa sala por completo. Mas ainda não. Vamos colocar nesse cantinho. Sensor térmico. Para medir a temperatura. De utilitários eu vou colocar um aquecedor aquático. Não precisa ser de aço. A gente pode fazer só de amálgama de ouro. Não vai esquentar tanto. Legal. Do lado de lá. E agora... O duro que a gente vai precisar pegar um regolito. Calma aí que eu estou pensando um pouquinho, gente. Isso aqui vai ser um esquema. E eu vou passar o regolito ali por dentro de uma piscina de água. Para esquentar ele. E só quando a temperatura do item... Pera aí. Deixa eu continuar aqui. Eu vou construindo rapidão. Vamos tentar fazer ao mesmo tempo aqui. Ouro. Interrompedor de transporte. Eu podia ter feito para o lado de cá, né? Eu quero gastar um pouco menos de metal. Já que eu não tenho tanto metal assim. A gente vai colocar o interrompedor para cá. Vamos lá. Estão achando que eu tenho tanta coisa no marco? Para cá. Para cá. Sensor térmico de trilhos. Muito bom. O trilho transportador vai ter que dar uma volta ali dentro. Então a gente vai colocar com o ponte para cá. Pula a pontezinha para cá. E ele dá uma volta aqui no meio. O legal é que a gente não precisa fazer trilho transportador radiador, né? Porque ele já é de metal. Vamos colocar ele para cá para dar uma volta. E o resto dele vem para baixo para ter que usar. Eu estou realmente sem minério, gente. Está acabando tudo. Legal. Vou precisar de cavos de energia. Aqui vai ser também o aquecedor. Agora vou ter que fazer de aço mesmo. Acabou o meu enero. Automação. A gente vai precisar de um sensor térmico para ver a temperatura. Aqui e aqui. Essa sala toda eu vou ter que encher de água. Mas por enquanto vamos esperar ele terminar a construção. E eu busco os itens que estão ali dentro. A gente vai fechar aqui no canto. Dois blocos de altura ainda. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. É, está certo. A minha ideia vai ser colocar itens lá dentro usando o carregador de transporte. Aqui no caso vai ser o regolito super quente. O regolito vai acabar esquentando a água ou vai acabar se resfriando pela água também, né? Oh, meu Deus. Esse bichinho peito era muito da hora. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Eu tô um pouco preocupado com um regolito Esquentando a água Porque isso vai acontecer Bom, vamos tentar finalizar aqui Ah lá, elas ficaram lá dentro, a portinha parece que Não atrapalha mesmo, que bom né Vamos colocar bastante água poluída aqui dentro E retirar esses itens daqui Não tá usando eles agora Eu acho que eu tenho espaço lá ainda nos itens Cadê? Aqui tem Tem bastante espaço pra levar itens pra lá Boa gente E só faltou um caminho pra vocês conseguirem Construir ali Faltou esse daqui Tá inacessível Vamos colocar aqui De logística O carregador de transporte, eu preciso de uma ponte Então eu vou colocar ele aqui Ponte do Transportador vai vir aqui E o trilho Transportador Vai ser de o frango, daqui pra cá, pronto Se tiver Acima de 70 A gente manda a comidinha pra cá E aí vai dar uma temperatura exata pros bichinhos Acho que talvez 72 graus né Que eles são mais exigentes Olha lá, a gente conseguiu a raiz tônica gente Um rizoma mastigável e fibroso com sabor ardente E essa raiz tônica Acho que agora desbloqueou a receita No fogão Cadê? Feijões apimentados Ah, preciso do feijão brocoso Caramba Feijão brocoso a gente não vai conseguir ele aqui Eu vou ter que buscar a semente em outro asteroide Mas é isso que a gente precisa E acho que ele também não é usado em mais nada né A raiz tônica Se for usado Deve ser alguma coisa de tempero Deixa eu ver se tem algum tempero de raiz tônica Não É, vamos continuar com o tempero de rangar Pra ele mesmo Mas é isso Pra fazer o A raiz Apimentada Bom, aqui vamos colocar então Eu já vou começar a fazer né Vai que a gente usa pra outra coisa Ou que tem algum uso mais pra frente né Vamos encher aqui de água polida Não, vamos colocar água limpa Que é mais fácil de eu conseguir também Ninguém conseguiu construir esse trilho transportador né Faltando minério de cobre É, aqui vai ser Regolito Meio de filtração Regolito Vai ser com prioridade baixa Eu acho que eu vou colocar E seria legal Se a gente colocasse aqui Olha a ideia de automação hein Pera aí Vamos tirar esse bloco de abate Certinho Eu vou colocar Uma placa de pressão No lugar desse bloco E Se Tá certo Vamos esperar se construir ele Se tiver um pouco de regolito Lá em cima Eu não quero que eles coloquem mais regolito Porque Transportar esse regolito super quente Pode ficar aquecendo E fazer os duplicantes Se queimarem Sem querer né Então Isso aí Eu vou colocar uma plaquinha de pressão Não deixa a porta aberta não Senão ela escapa Aí Vou passar o cabinho automatizado Pode ser aqui por cima mesmo Só pra gente não ter que O trabalho Desconstruir as paredes E eu vou ligar o carregador de transporte Somente se tiver Um nível baixo De Comida Aqui Por exemplo Se tiver abaixo de 100kg No caso é 5 blocos né De De regolito que vai cair ali A gente Deixa o carregador Ligado Pra eles trazerem comida pra cá Então Mas gente Eu acho que a gente já consegue É Ih Vou ter que criar o Sistema das baterias lá né Mesmo sistema que a gente tinha antes Vou colocar umas 3 baterias aqui Só por colocar mesmo E o cabinho Que a gente vai usar pra carregar Vai vir daqui É Vou utilizar O interrompedor E Não Ih peraí O interrompedor tem que ficar Ali Mas o cabo Principal tem que vir aqui por cima É isso aí Isso eu fiz do outro lado Só a tua né Ficou legal Cadê a bateria inteligente Três baterias Uma Duas Três baterias Legal Não liga esse treco agora gente Vai começar a dar problema ali Cadê a automação agora Com cabo automatizado Entre todas elas Pronto Olha aí É isso aí Ó Tá verdinho Porque não tem itens Quem que tá escaldando O que você tá fazendo aí rapaz Ué Nós estamos buscando pimenta coquinha Ah Acabou de cair ali Vamos lá Construindo o interrompedor de energia Agora a gente já consegue fazer ele funcionar Eu preciso do esquema que a gente usou Aqui ó De automação Que é o sensor de temperatura Junto com o portão negar né Então peraí Portão E Negar Nossa calma Calma Como é que a gente vai usar isso Aqui no meio A saída vai ter que vir aqui Então aqui tá certo É Eu queria um caminho mais fácil do negócio Eu acho que não vai ter como Colocar não Ah Esse cabo pode vir ali Esse aqui O outro vai ter que vir por baixo Beleza Portão E aqui A gente vai precisar de um sinal Invertido Então vou usar o portão negar Aqui na frente do Interrompedor Até que ficou compacto Não muito Mas ficou Esse vem pra cá Esse pra cá E esse Ixi Esse aqui não pode vir aqui não Tem que colocar o portão negar pra baixo Tem que vir pra cá Esse vai vir aqui Cadê o portão negar Pra gente finalizar o episódio de hoje Que eu já tô gravando há muito tempo já gente Morrendo de fome aqui Vamos lá Vou cortar só essa saída Aí O pessoal dando os toques finais agora Ih Não estão alcançando ali dentro Pera aí Vamos usar alguma escada Pra chegar até ali Será que vocês conseguem alcançar isso aqui? Rápido Gente Rápido Aqui a temperatura A quantidade de água Acho que vou deixar Sei lá Uma tonelada Por bloco Mas vai ter que ser muita água Tem fonte de água? Tenho né Eles não estão buscando essa água Lá pra cima não Vou colocar uma prioridade mais alta lá também Aí Sobe na escadinha agora Que você consegue alcançar os caminhos A toupeirinha vai ficar feliz ali Mas vai demorar um pouquinho ainda Aqui a gente vai colocar Só pra Regulito É Eu vou colocar o Permiturus manual Mas vai ser daqui a pouco Porque senão eles vão começar A trazer itens agora E aí Ela vai comer A comidinha que vai ficar aqui em cima Olha lá Ela consegue alcançar Olha que bonitinho Só que se ela ficar em cima também Ela vai Modificar o peso do negócio Eu acho Vamos ver o que vai virar E tem espaço pra ela Ela só tá triste por causa da comida Qual o tamanho dessa sala? 63 Ah é porque é um bloco ali É Eu vou ter que dar um jeito de colocar um bloquinho a mais Eu lembro se Quanto de espaço que vai ter Mas acho que umas duas ou três toupeiras Dá pra gente cuidar ali Tá lá Mais água vindo Como é que tá a automação? Certinho A temperatura está abaixo de 70 E está pronto pra gastar energia Então tá certinho pra o negócio começar a ligar ali Mas Pera aí Pera, pera Isso aqui tá errado Porque a gente tá Ligando direto É, pera aí Aí ligaram das baterias Tá certo ali, né? Tá invertido Ah, pera aí Isso aqui Será que tá Com algum problema? É, pera aí Isso, a bateria tá cheia Ficou vermelha, né? É, agora sim Tá certo É, tinha dado algum bugzinho Esse negócio às vezes ele buga É, dá um, ele buga Não sei porquê Vamos lá Agora vamos fechar a sala de aquecimento Tem que fazer um bloquinho por vez aqui Pelo menos dois Vamos lá, gente Aí eu consigo terminar esse episódio Com essa criação de Putias e toupeiras Maluco Aí Um aí Mais um Mais dois bloquinhos agora Ah, não coloquei a temperatura, né? Coloquei Aqui também Legal A aguinha já tá chegando Tá fazendo o máximo já Aí, boa Bota só mais dois Fica a cara deles Ah, não, pera aí Isso Aí, boa Nossa, terminou os dois no mesmo tempo Vamos até buscar essa rocha ígnea aqui em cima Já tem lá mesmo Por que não usar ela, né? Aí, mais um bloquinho A água ainda não chegou Ela tem que ter pelo menos Quatrocentos quilos Pra O aquecedor funcionar Vamos colocar mais água aqui No máximo Ver se eles conseguem Trazer Eita Ah, é um balão O que ele tá levando ali? Aí Quatrocentos quilos E Daqui a pouco o negocinho Vai começar a funcionar Sozinho Aí, gente Mais água Mais água Rápido, rápido Vou deixar pelo menos Uns seiscentos quilos Por bloco Que aí O negócio funciona o tempo todo Eu drogo que eles estão indo dormir agora Vamos ver mais imprimíveis disponíveis Enquanto o pessoal termina com isso aí Não, drequim Por que não, né? Eu tenho que mudar o drequim lá pra cima A gente ainda não fez isso Uou O que aconteceu aqui? Ah, caiu água poluída Que droga Ah, porque fizeram xixi lá, né? Fecharam a portinha Entrou água poluída aqui dentro É, o bom é que não vai dar problema Deixa assim mesmo E ela encheu totalmente O caminho Com o cloro Com a barrela, né? É Legal Bom, parou a produção Tá certo Maneira Ali tá certinho Vamos ver o nível d'água Ela já começou a aquecer Vamos deixar subir um pouco mais Já tá aquecendo sozinha A água já tá 65 graus Desativou porque acabou a energia Isso Vamos verificar se vai funcionar o sistema também, né? Vocês podem Copiar depois Ou copiar Ou se inspirar Fazer o meu O meu sistema geralmente não é o melhor Então Eu vou criando na hora aqui Ah, 70 graus 72 Parou Aí 72 graus agora E eu vou colocar já Pra trazer um regolito Só um pouquinho mais de água Só Aí Acho que uns 500 quilos Tá bom, né? Tá quase Só mais uma Só mais uma coisada de água Aí Boa Já podemos Remover agora Legal Tudo pronto E finalizar também Os bloquinhos aqui Vou deixar a rocha e grana no meio ali Fazer o que? Aí, galera Vamos fechar aqui então Olha, já pegou a rocha e grana ali mesmo Quem que tá morrendo de fome? Ah O pessoal vai no banheiro e esquece de Ih, 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 ih Não, 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 não Pera, pera Vai fazer outra coisa Senão você vai prender o Marcos lá em cima Isso, constrói da frente primeiro Senão ele não consegue descer Não Uh Fusto Já quase Já bagunça tudo de uma vez Ela permitiu o uso manual Vamos colocar um regolito ali Pra ver qual vai ser o comportamento dele Se ele vai se esquentar Se vai dar o loop corretamente Ele dá de 9 aqui, gente Vamos lá Regolito Qualquer momento agora Só trazer Tá prontinho pra trazer agora, hein Vamos lá É isso aí Aí O Henrico foi o único que eu ouviu Olha lá Regolito agora Ele vai chegar numa Uma temperatura muito alta Então talvez eu tenha que Ajustar Qual é a temperatura que ele tá vendo Tá vendo a 190 Caramba Ele vai esquentar a água Uau Ah, e duro aqui Hum A gente deveria esperar ele dar uma Recirculada ali dentro É, vixi O regolito que tá caindo aqui Vai tá muito quente 100 graus, ó Mas o bichinho Vai comer Mas É Hum Na verdade eu não tenho que Eu não deveria aquecer o regolito Eu deveria esfriar ele Ou aquecer e esfriar, né É, mas ele tá comendo o regolito Pelo menos O banco se ele comer o regolito E soltar o regolito ali mesmo Vai esfriando, não vai não Bom, ele tá comendo o regolito agora Acho que eu deveria fazer um negócio Pra resfriar o regolito E não o aquecer É que eu pensei que Tendo essa quantidade de água ali A gente conseguiria Hum Fazer ele Ah, peraí Como é que a gente pode fazer esse regolito Ficar recirculando por um pouco mais de tempo ali Ah, peraí Se tiver Abaixo de 72 Eu posso fazer isso, né Se tiver abaixo de 80 Aí ele funciona Aí Vai ficar recirculando na água Até baixar a temperatura Até que eu não fui tão boa assim Ah, vai Fala a verdade Vamos baixar pra 80 talvez Olha lá Aí, ó Ah, fala que você tá feliz agora, vai Como é o regolito? 70 graus aí, ó Ah, que mentira É pra você ficar feliz Vai lá 69 graus Caramba, esse negócio não sai não, gente 70 Eu coloquei ele em medida de quanto? 80 graus Ah, eu tenho que ter cuidado com esse Bloco aqui também, né Porque como ele é de metal por completo Isso aqui vai esquentar a sala Porque o item que tá vindo aqui Passa por esse trilho Então essa sala tem que ter um resfriamento melhor também Vamos colocar abaixo de 85 Porque aí dá tempo do regolito Esfriar um pouco E esfriar esse bloco também Nossa, que complicado mexer nisso, gente Mas beleza Temos finalmente A criação Sai daí, ô dreco Ô dreco, tá atrapando Ó, regolito, 70 graus Vai lá, bichinho Corre Ah, esfriou Você não comeu a comida rápida Mas esfriou É o único bicho Que dá pra gente falar isso, né Tá vendo, ó Você não Ficou esperando aí, ó Ficou vendo no celular Só comi desfrio Ai, que beleza Esse jogo é uma beleza, gente Bom, eu vou terminando O nosso episódio por aqui É, eu não sei se eu foco Na criação da toupeira Que não ficou tão legal assim, né Mas ficou um maquinário interessante ali Meu, muito obrigado por assistirem Espero que vocês tenham curtido Mais episódios de Oxygen All Included Deixa o seu gostei Pra ajudar na divulgação da série Também no canal Seu comentário aí embaixo E eu espero vocês Pro próximo episódio Certinho? Falou, galera Valeu